Voltando aqui de Brasília no acompanhamento político nesta quarta-feira com a equipe Bande Amazonas direto da capital federal. Ontem, como nós falávamos aqui no Bande Cidade, tivemos a votação em primeiro turno Senado da República. Depois de passar pela comissão, no plenário, uma extensa movimentação e participação dos senadores para votar o relatório em primeiro turno. E, por 56 votos a favor, 19 contra e 1 abstenção, o relatório foi aprovado em primeiro turno no plenário do Senado. No dia de hoje, restaram seis destaques para ser apreciado no plenário do Senado. A expectativa do presidente Davi Alcolumbre é que ainda neste mês de outubro ele possa concluir em segundo turno a votação no Senado da República. E uma reunião da bancada amazonense aqui no Congresso Nacional definiu prioridades e pautas da bancada na Câmara e também no Senado com o objetivo de interligar o pensamento em nível de Estado com o que os congressistas do nosso Estado estão trabalhando aqui em Brasília. Um dos pontos centrais, e aí numa defesa da nossa Zona Franca de Manaus, é a questão da reforma tributária. Quem falou com a nossa equipe foi o deputado José Ricardo, do PT, e ele deu detalhes desse encontro, inclusive, com a presença do secretário de Fazenda do nosso Estado. Eu acho que o assunto do momento que interessa muito o Estado do Amazonas é a questão da reforma tributária. Então, a reunião da bancada priorizou essa discussão, onde, mais uma vez, um representante da Secretaria de Fazenda do Governo do Estado fez uma demonstração das consequências se for aprovado cada uma dessas propostas. Pela demonstração, as empresas vão ter menos vantagem ao se instalar em Manaus. Poderão, com isso, se deslocar para outros estados e o Amazonas perder essas empresas que geram empregos e arrecado impostos. Então, essa é uma questão. A outra é em relação à arrecadação do governo do Estado, que também, pela nova forma de cálculo, que vai ser no destino, não vai ter uma arrecadação que possa comportar o que hoje o Estado arrecada. Então, vai ser apresentada uma emenda com várias propostas, vai ser assinada toda a bancada, vão buscar assinatura de bancadas de outros estados, tentando proteger essas duas situações. Está aí o deputado Zé Ricardo conversando com a nossa equipe. De Brasília, Napoleão de Castro, para o Bande Cidade, na Bande Amazonas. De Brasília, Napoleão de Castro, para o Bande Cidade, na Bande Cidade.